Nós estamos nos mudando Amanhã Hoje é dia 27 de setembro E recebemos a atualização da faculdade Hoje, que é amanhã Temos que nos mudar Estamos indo pra Inglaterra Tem muita atualização pra dar pra vocês Tem muita coisa pra falar de tudo que aconteceu no Brasil até agora E eu vou contando pra vocês Eu tô aqui com o meu irmão Dá oi aqui, Wallace E aí gente, beleza? Então eu e Wallace resolvemos ter uma tarde assim de irmão O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma nadadinha numa piscina que tá bem quente Vamos assim fazer um desafio Porque tá uma piscina geladérrima Mas meu coração, vocês sabem Que eu sou peixinho E eu não consigo ficar longe da água Então vamos ali Você fala isso agora Ela fala isso agora, calma aí Vamos tentar, a gente vai tentar Porque o Wallace falou que essa água é gelada Não, é gelada mesmo, sério mesmo Então a gente vai tentar Se eu não entrar, a gente coloca o pezinho Então pega a pipoquinha e senta e que lá vem a história Criou coragem? Vai entrar ou não? Ah, eu vou hein Eu não entro sozinho não Você tem que entrar e for muito Tá, eu vou entrar Você vai ter que entrar Não adianta ficar querendo tirar uma fotinha Você vai entrar Não Eu tô resumindo pra vocês de muitas coisas que aconteceram aqui até agora E vocês vão ver várias filmagens Uma delas, eu não sei se vocês repararam Mas eu estou um pouco mais loira É que eu tô com o boné, né? É porque, né? Eu tô com uma leve preguiça de arrumar o cabelo Então o que a gente faz? A gente coloca o boné, né? Vai pra piscina Depois já fica o cabelo bagunçado Coloca o bonézinho, né? Já resolve Eu renovei um pouquinho o visual A Michelle, a Mi, maravilhosa Mi, se você estiver assistindo, um beijo pra você Ela trabalha lá no Estúdio W do Iguatemi Campinas E ela me convidou pra ter um dia de princesa, basicamente lá Sério, a Mi foi um anjo E foi um dia tão especial, sabe? Não, isso não é uma publicidade Eu não tô sendo paga pra fazer publicação Propaganda do Iguatemi ou da Michelle Nada disso Ela realmente quis fazer isso de coração pra mim Ela me deu de presente E não vou falar muito não Eu tenho as cenas desse dia Vou colocar pra vocês verem quão especial foi E pra vocês verem o meu antes e depois Porque quando você vê assim na tela E você consegue ver a diferença E olha, foi um dia muito especial Pessoal, acabei de chegar aqui no Shopping Iguatemi Que é o shopping, vocês já sabem, toda a história do Davi E o Estúdio W, eles me fizeram um convite pra vir aqui Basicamente fazer uma hidrataçãozinha no cabelo Porque tá precisando, né? Depois de tanto tempo Eles vão me dar um dia pra cuidar um pouquinho de mim Então eu vou renovar um pouquinho Retocar as luzes, fazer uma hidrataçãozinha E aí eu vou levar vocês comigo Então, Estúdio W, muito obrigada pelo convite Tô super feliz Ó, gente, tô aqui já Com a minha roupinha pronta Eu tinha colocado ela ao contrário E aí parecia que eu tava tipo com uma coisa de força Davi veio aqui ficar comigo hoje É, tô aqui Do lado da Lô É jogando um joguinho que eu tenho que passar, né? Mostra qual joguinho você tá jogando Tô vendo esse aqui É aquele do War lá Que você tem que conquistar os territórios lá Gente, ele tá jogando o dia inteiro esse jogo Tô viciado O que a gente vai fazer Eu vou retocar A última vez que eu retoquei Vocês viram o vídeo Foi em... Foi em abril? Foi lá na ilha Foi em abril Então eu vou ficar um pouquinho mais loira Mas vocês vão acompanhar aí Hoje Nosso dia aqui Com o Davi aqui do meu lado Da última vez ele não foi Quer saber se o cara te ama? É você tá assim E ele tá do seu lado Mas eu tô gostando muito Mas eu gostaria que você fizesse um desafio andando ali fora Gente, olha isso Olha A gente tem que estar feia Pra ficar bonita, né? Esse é o processo Você fica feia Aí depois você fica bonita Mas é engraçado Porque o Davi nunca tinha visto Como que é o processo pra atingir, né? Achei que era só passar uns produtos e acabou Tô aqui, ó Na minha nave social E aí agora tem que esperar uns minutinhos Aí a gente já vai tirar Já vai tirar a parte de baixo E aí essa é aquela parte que você fica ansiosa, né? Que você fica assim querendo ver Como que ficou a cor Como que ficou Então Tô aqui esperando É muito estranho me olhar assim Tá, gente Vou poupar vocês de ver assim Na próxima etapa eu mostro O Davi Guerreiro tá aqui comigo Tadinho Faz horas Tá gostando? Você não imaginava que era tão assim Longo, né? Que longo Só dois minutos, né? Não, mas tem várias etapas, né? Seu cabelo você não acorda assim? É Agora nós vamos secar o cabelo Você quase dormiu até aquela hora Nossa Tá muito gostoso Massagem que você fez na cabeça Isso aqui é o resultado Viu que não tem marco? Não, não tem nada Parece que cresceu de feliz É a primeira vez que eu não choro É isso que eu chorar de feliz Mas eu fico assim Mas tá lindo, bebê Eu amei demais Tá realmente muito lindo Gente, olha só o resultado desse cabelo Que maravilhoso Gente, olha só o trabalho da menina Olha a cor desse cabelo E não só a cor, mas tipo O brilho, a vida Vocês sabem, né? Quem aí é loira e tinge o descolore Sabe que danifica o cabelo Olha Eu toco nele e parece que não fez nada Olha só Tá lindo Parece seda também, né? Tão lisinho que ele tá, né? Como é que tá o meu cabelo hoje? Tava mó áspero Dá pra lixar a madeira Dá pra lixar a madeira velha lá Coitada Não, é sério, gente Tá uma macia Olha isso Tô muito feliz Sério Mi, você nem tá aqui perto de mim agora Mas eu sou muito grata pelo que você fez Eu vou falar isso milhões de vezes pra você O que você fez pra mim Sério, eu sou muito grata Eu sei que foi de coração Então, sério Obrigada por me dar esse cabelo tão lindo Sério, eu sou muito grata a você Você é uma pessoa maravilhosa É incrível e são pessoas como você que não precisa Eu quero ter você por perto de si Uma coisa muito engraçada que aconteceu É que tá sendo incrível poder encontrar vocês pela rua Por aí, sério Tá sendo muito incrível isso E aí O alvo ali atrás É muito gostoso vir pro Brasil e receber esse carinho de vocês Porque quando a gente tá lá na ilha A gente só vê pelos comentários, né? Aí às vezes parece que vocês nem são reais E aí quando acontece isso a gente vê que Nossa, vocês são reais Vocês existem, sabe? Então é muito gostoso receber esse carinho de vocês Olá pessoal, tudo bem? Aqui Tá linda E outra coisa super especial que aconteceu Enquanto a gente tava aqui Eu nem acredito que deu certo isso Mas eu e Davi A gente completou exatamente nove anos de namoro aqui Se vocês já viram a nossa história Conhecem a nossa história Vocês sabem que tudo começou lá no Shopping Guatemala Campinas Então a gente foi lá pra meio que reviver o nosso primeiro encontro E pra refazer o nosso primeiro encontro Exatamente nove anos depois Estamos aqui no banquinho No mesmo banquinho que a gente foi depois do cinema E foi aqui que tudo começou A gente tá aqui no mesmo banquinho do Shopping Começando nossos nove anos de namoro juntos Muitos desafios Tantas coisas, esperas Tanta coisa e mais Estamos aí nove anos depois No mesmo lugar No mesmo banquinho Que a gente saiu depois do cinema aquele dia, né? Foi A gente assistiu Mamma Mia Depois a gente veio pra cá Pra esse banquinho É, acho que a conversão Tinha a nossa primeira foto com o casal Oi Oi Que na verdade a gente não era ainda Que eu não tinha te pedido em namoro ainda Ele não tinha pedido em namoro ainda Mas tava pra ir É, tava quase Tava tipo assim Quase Bom, não vou, não vou Então esses dias no Brasil foram maravilhosos Eu fiquei aqui na casa da minha mãe Com os meus irmãos Foi muito bom poder passar esse tempo com eles E foi muito bom poder recarregar as energias aqui com eles E a melhor parte é que Estando com eles era um ambiente familiar É a sua casa, né? Não tem lugar nenhum no mundo como a casa da nossa mãe E tá aberta a nossa família E essa foi realmente a melhor coisa de todas Ter vindo pro Brasil e poder ter ficado com eles Eu precisava muito desse tempo E o Wallace tá aqui do meu lado escutando isso agora Que fofo Tem coisa no mundo que eu amo mais Ou lugar no mundo que eu amo mais Do que a casa da minha mãe E tá junto com os meus irmãos E infelizmente a gente vai ter que ir embora amanhã A faculdade deu atualização E a gente vai ter que ir embora amanhã E a gente tá indo pra Inglaterra A gente não sabe ainda exatamente a cidade que a gente tá indo Então basicamente é assim Uma mudança às escuras A gente tem a passagem pro aeroporto principal Mas de lá vão pegar um ônibus e vão levar a gente pra Não sabemos aonde Até os estudantes estão zoando Que eles falam que a gente tá indo pra Hogwarts E pra falar a verdade Eu já tô acreditando que é Hogwarts também Porque é um novo capítulo das nossas vidas Que vocês vão acompanhar agora com a gente Tipo, amanhã nosso voo sai de noite E não sei o que esperar A gente tá indo com as nossas mochilinhas E é isso né Viva novas aventuras Viva recomeço Tô assim, com medo Sim, tô com medo Porque tudo que é novo dá um medo Mas eu tô ansiosa Tô feliz Principalmente porque eu comi muito bem aqui no Brasil Eu comi muito esfirra Muito cachorro quente Muita... O que mais eu comi? Açaí Eu comi muito Açaí Churrasco Churrasco, cara Comi muito churrasco Guaraná Sei lá, esfirra Esfirra de novo Esfirra de novo Comi muita esfirra Tô assim, tô voltando rolando pra lá Tô, mas tô voltando rolando Feliz É basicamente isso Tudo que eu sei vocês sabem Essa mudança não vai ser nada difícil fazer Porque né Nem tem mala pra levar Então Vamos olhar o lado positivo das coisas, né Queria muito ter feito encontrinho aqui Mas Eu queria acomodar o máximo de pessoas possíveis Não queria fazer encontrinho só pra 100 pessoas Se fosse assim seria muito fácil Muitas marcas entrarem em contato comigo Mas a gente tava fazendo um negócio muito bacana pra vocês E Infelizmente a faculdade Quando ela chama a gente tem que ir Então a gente tem que estar pronto pra ir pra lá Mas eu já tenho volta pra voltar pro Brasil Em janeiro Estou de volta Então Tem esses três meses pra gente poder Terminar a preparação dos encontrinhos E quando eu voltar Se preparem em Brasil Porque eu quero visitar todos vocês Muitos estados Então eu sinto muito que não deu pra encontrar vocês No encontrinho oficial dessa vez Tentei Muito Muito De verdade Mas infelizmente Não depende só de mim Pra fazer os encontrinhos acontecerem A gente precisava de um pouquinho mais tempo Duas semanas é muito corrido Pra fazer encontrinhos Em vários estados Pra tantas pessoas maravilhosas Nossa família é incrível Então eu queria fazer uma coisa muito especial pra vocês Então Aguardem que eu vou voltar em breve A gente vai fazer esse encontrinho E eu vou explicar também Por que que eu já tenho passagem de volta Enfim, gente Tem muita coisa Vocês vão acompanhar aí Esse diário da nossa vida Porque, né É um diário que eu tô compartilhando com vocês E Tem muita coisa legal por vir Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Dá joinha nesse vídeo Comenta aqui embaixo Se você mora na Inglaterra Porque eu preciso de muita dica, gente Sério Eu tô indo assim De super calor pra super frio Então Preciso de muita dica Então se você mora aí Já deixa aqui nos comentários Que eu quero ser sua amiga, tá bom? Vou aqui Tentar entrar nessa piscina gelada Com meu irmão, né Uhul Porque a promessa é dívida Uhul Então vamos lá E É isso, gente Um beijão pra vocês Brasil Eu amo vocês Amanhã eu me despeço oficialmente Mas Tô me despedindo do vídeo de hoje Mas amanhã é o meu último dia oficial E eu me despeço oficialmente Uhul Quantas despedidas, né? Mas enfim Vamos lá Vamos aproveitar essa piscininha aqui, gente É o seguinte Esta é a Lorraine Esta é a piscina A Lorraine vai entrar agora A piscina tá muito gelada, tá louca? Deixa eu ver Eu acho que você tá exagerando Então vamos lá Eu quero filmar a sua cara Eu acho que ele tá exagerando Eu acho que não tá fria coisa nenhuma Puta O que? Tá muito fria Entra Você colocou aqui gelo nisso? Eu disse pra você que essa água é gelada Nossa, o bagulho bateu na minha boca Agora você tem que entrar na água Mano, tá muito frio Mas tá gostosa? Não É sério, tá frio real É sério Mas também não tem mais sol, né? Não Ah, mas mesmo com sol acho que estaria assim Vai Ele não tava mentindo Tá frio pra caramba Vai Tá muito frio Mano, olha Eu tô congelada Tipo, colocaram o que? 10 bilhões de covos de gelo? Sim Então, o nosso trato era o seguinte Se tivesse muito gelado Ela só ia dar um mergulho E depois a gente podia sair Não, eu falei que ia só colocar meu pé Não Ia dar um mergulho Eu ia colocar só meu pé Ia dar um mergulho Eu ia colocar só meu pé e embasar Então eu coloquei embasar Não Mas, Lô Tem a nó de mim Você vai ter que entrar Eu também entro, entendeu? Mas Vai ter que entrar Olha o tamanho do meu irmão Olha como Olha só Gente, não é possível Ele tem 13 anos Meninas Sai fora, tá? De novo Ih, vai Nossa, meu Deus Tá, eu vou Eu quero gravar Só que não Não, você vai gravar Eu tenho que ali Terminar de gravar meu vídeo É, claro Chega, chega Eu tô vendo, tá lindo Eu tô vendo, tá? 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 Olha aqui